Bom, eu vou tentar lançar dois episódios em seguida, porque eu acho que vocês vão querer ver muito o da Massamune, né? Então, olá pessoal, bem-vindos ao 34º episódio do Vamos Analisar Crono Trigger, já sabendo para onde temos que ir. Deixa eu só passar rapidinho aqui na sala do spec para mostrar uma coisa para vocês. Ele mudou, olha só que legal, né? Ele, como é que funciona a mecânica dele? Ele muda a cada 10 níveis, então do 1 ao 9 ele tem uma forma, do 10 ao 19 ele tem outra, do 20 ao 29 e outra, e assim sucessivamente até o 60. Quando chega no 60 ele para, ele adquire uma forma só, e aí ele só vai me trocar de forma quando você chegar no nível 99, que dá um trabalho desgraçado, né? Dá uma canseira, sugiro você usar a Game Chakra para fazer isso, se você realmente quiser fazer isso, né? E... aí você pode voltar contra a forma máxima do Speck, que é a coisa mais overpower e roubada desse jogo. Não, mas tudo bem, tudo bem, porque o Crono Trigger tem que ter um desafio só, né? Ou você faz um jogo divertido ou você faz um jogo desafiador, às vezes o pessoal tem que escolher entre essas, né? Eu prefiro um jogo divertido e desafiador, né? Mas como às vezes não dá, você coloca só um desafio e fala, esse desafio será foda, né? E aí, beleza, né? Temos aqui a cabana do Melchior, né? O chalé dele, e... Bom, eu vou... Primeiro... Eu vou mostrar as duas cenas, são lindas as duas, mas primeiro eu vou mostrar com a Luca, que eu acho que é uma aproximação muito mais humana, coisa que eu gosto mais. Mas aí você chega no Melchior, e aí Melchior, beleza? Você encontrou um pouco de Pedra Sonho? Então repara aí a Masamune, ou Masamune. Como na Terra, como neste mundo vocês conseguiram a Masamune? E a Pedra Sonho? Não, não me contem. Não acho que meu coração conseguiria aguentar. Vou levar um tempo para consertá-la. Vou te ajudar. E a Luca sai correndo. Aí você vem para cá, toca essa música, e tudo que você tem a fazer agora é esperar. Vou falar, né? Como vamos consertá-la? De qualquer forma, deixe isso comigo. Para reparar a Masamune, nós devemos processar a Pedra Sonho e ativar a espada. Você trabalha na Pedra Sonho, eu trabalho na espada. Ok, deixe para a Grande Luca. Eu acho legal que Melchior não tem uma forja, cara. Ele é um ferreiro que trabalha sem forja. Ele simplesmente vira e faz os encantamentos com o livro. E conserta. E a Luca usa uma caneca. Para processar a Pedra Sonho. Muito bem, está pronto. Agora traga a minha Pedra Sonho. Estou pronto aqui também. Aí ela leva. Muito bem, vamos começar. Aí temos esse momento. Isso é mágico. E brilho. Oh, brilho. Peço perdão por mantê-los esperando. Tenha uma boa olhada. Esta é a Massa Monet. Incrível. Que arma. Uau. Bem, acho que isso está tudo. Ok, Crono. Vamos levar a Massa Monet para a Frog. Agora, deixa eu pegar com o robô. Só para mostrar. A cena é a mesma. Não vai mudar muita coisa. E se você colocar a Luca. Eu vou ajudar também. Se você colocar a Luca e o robô. Quem vai é a Luca, se eu não me engano. Porque a Luca é dominadora. Esses reparos parecem bem difíceis. Ele fica dançando assim. Não me interrompa enquanto eu estou conduzindo pesquisa. Pesquisa. Porque você não precisa de um forno. Ah, outra coisa que eu queria aproveitar e falar. É que vira lá e me falava. É, de 600 AD para 1000 AD. Não mudou nada. Cara, eles tem livros. Eles tem fogão. Eles tem lâmpadas. Eles tem barcos a vapor. Eles tem uma engenharia melhor. Eles tem uma máquina de teletransporte. Nem em 2300 AD. Os caras tem uma máquina de teletransporte. Evoluiu muita coisa de 600 para 1000 em só 400 anos. Os caras tem geladeiras. Você sabe o quão importante é uma geladeira nos dias atuais? Mas, na boa, é que a maioria das pessoas dá uma geladeira por garantido. Ah, sempre existiu. Velho, geladeiras são fodas. Refrigeração é foda. Porque você não precisa mais se preocupar tanto com comida, né? Do contrário, vai acontecer o que aconteceu em 2300 AD. A refrigeração falha. Tudo apodrece e as pessoas morrem. De fome. E peste. Olha só que legal. Entendido. Eu não gosto de acelerar essa música, mas... O robô pega a mesma caneca. Só que o robô tem um braço mecânico. Então eu consigo imaginar ele atretando a Pedra Sonho até acabar. Então o bagulho vira pó. A Luka eu não consigo. Sem... Com uma caneca, cara. Deve ser igual fazer caipirinha, né? Você pega... Coloca o limão ali. Você pega aquele... Aquele pote. Eu não sei o nome das coisas pra fazer caipirinha. Mas eu sei como é que se faz. Aí você pega aquele bagulho de espremer o limão. Você fica espremer, espremer, espremer naquela porra. Velho, você tá fazendo a mesma coisa? Com uma pedra? Sonho? Que deve ser dura pra caralho? Essa porra parece um rubi. Você sabe qual é a resistência de um rubi? Estruturas cristalinas não são fáceis de quebrar, né? Ou desmigalhar. Pra todos os efeitos. A não ser que o bagulho seja vidro, né? Aí você tá fazendo serol. Mano, serol de pedra soio, maluco. É daí que vem o fio da maçamune. É serol. Vou passar serol na maçamune. Assim. Assim. Chega. Tô muito bobo. Vou lá. Esta é a maçamune. Bom, acho que isso é tudo. Vamos levar a maçamune. Ok. Deixa eu só conferir se a Luca é mesmo a dominadora. E aí a gente segue a vida. Vamos ver se encontrou... É, a Luca é a dominadora. Ok, que meigo. Vou ter que acelerar, infelizmente. É, mas é prático. Muito prático. Eu adoro essa música. Gosto muito dela. Dela mesmo. Eu não vi o que o robô falou. Era uma coisa nova. Ok. Não é tão relevante assim. Tá. Vamos colocar a Marley. E vamos até o Frog. Agora o bagulho vai ser divertido. Divertido. Portal. Deixa eu ver aqui. Cânion de Trusso. Sim, 600 AD. Então é aqui mesmo. Batalha. Morre. O cara, fast forward. É tão lindo. Tão mágico. Tão fofo. Vocês ouviram? Tá, não. É que continua a mesma coisa. Qualquer coisa eu pego o script. Vamos avançar a história. Porque a análise é importante. Eu não estou desmerecendo a análise. Mas nós precisamos avançar a história também. Porque às vezes eu fico falando pra caramba. Tipo episódio passado. Que eu fiquei falando seis minutos. Só críticas da pré-história. E ficando puto. E aí, Frog. Beleza? Toma aqui uma espada sagrada. E lendária. E lendária. Esti, de novo. Tá aqui, ó, Frog. Esta espada. Esta é uma samonê. Devo pônerar sobre esta mudança de ventos. Permaneceis aqui pela noite. Cirrus, você está partindo. Sim. É hora de tomar de volta a medalha do Rei Sapo. E ver a espada mística por mim mesmo. Mas, Cirrus. O reino precisa de você. E Lene e eu precisamos de você. Você deve retornar para nós. Enquanto houver vida nestes ossos. Eu retornarei. Com sua licença. Senhor Cirrus. Nós, os cavaleiros da távola quadrada. Desejamos a você uma jornada segura. Ouçam bem, meus amigos. Eu agora confio a segurança do reino a vocês. Perdão pela demora. Devemos partir. Mantenha-se saudável, Majestade. Mas, mantenha-se saudável. Mantenha-se... Sua saúde, né? Que... Meio que... Que você seja protegida. Que sua saúde seja protegida. Vossa Majestade. Aí, temos pé. Então, você quer a medalha da coragem, caro cavaleiro do reino? Bem, venha e pegue se você conseguir. Crá, é bem. Esses dois sapinhos aparecem de novo. Né? Prepare-se, seu batráquio. Hein, guarda? Ataque nilvona. É. Já vai pra essa apelação, maluco. Ah... Como você se atreve. Ah... Peque. Incomodar um... É um filho indefeso. Medalha suja. Não irei esquecendo por isso. Aí, ele joga uma medalha e faz. Eu não preciso... Terá de segredos. Cuidado, Glenn! Sirius! A espada! Vai amassar a mulher! É o melhor que você espada em fazer? Eu não lembro qual voz eu tava usando pra você. Sem sua espada, você não é nada. Ah... Você ainda não me derrotou. Ou não nos derrotou. Sirius... Eu... É tipo... Ah, na Goner, eu vou partir dessa para melhor. Só que bem curto. Glenn, fuja enquanto eu os mantenho ocupados. Mas... Se você ficar... Eles irão nos pegar... Eles pegarão... Eles nos pegarão. Né? Aqui é... Eles pegarão a ambos, né? Get us both. But get us both. Get us. Já é nos pegar. Get us both. É nos pegar a ambos. Às vezes o inglês é tautológico. Vai, Glenn. É melhor você se preocupar mais com você. Sirius. Vamos, Glenn. Fuja! Ah! É, eu sei que eu falei que eu não precisava traduzir gritos, mas... Ele pega fogo! Power Rangers Feelings. As coisas ou explodiam ou pegavam fogo. Qual o problema? Não vai tentar sua sorte? O gato pegou sua... Sua língua, criança? O gato comeu sua língua. Que tal, magos? Não podemos dar a ele uma forma mais apropriada? Tudo bem. Por que não? Sempre há tempo para um pouco de diversão. Tá, não. É só... Ah, ok. Ah, tá. Gritos. Ah, 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 ah! Seu covarde! Seu fracote covarde, né? Spineless é covarde. Wenta é fracote. Todo mundo dorme no chão, velho. Olha só que foda. Né? Dez anos se passaram. Posso fazer isso? Mudei tanto. Mas... Pobrecidos. Lágrimas de sapo. Acordais, Crona. Aliás, só acordai, né? Acordai seria se fosse a equipe Tera, porque seria o vós. Acordai, Crona. Apesar de que possamos falhar, devemos ir ao covil de magos. Conhecem. Conheceis o poder dele? Nada consegue derrotar a Ciência. Ciência! Não seremos derrotados por um cara mau. É, um cara mau. Aí o Frog fica na equipe. Aí você tem que escolher quem você vai levar. O robô tem umas técnicas legais com o Frog. Mas eu vou deixar o Marley por enquanto. Aliás, deixa a Luka. É mais poder de fogo. Literalmente, metaforicamente. Falando. Agora, né? Eu vou passar um pouquinho do tempo, né? Ah, antes que perguntem. A gente deu um jeito na... Deu um jeito na regra do tempo, né? O limite continua sendo de 15 minutos e tal, mas... Eu acho que não tem problema em falar isso de que podemos usar a questão do bom senso agora. Tipo, se você sabe que não vai demorar 30 minutos, né? Não tem porquê não você não continuar o que você quer fazer e fechar a sua linha de raciocínio. Por que você precisa fazer isso aqui, né? Deixa eu só colocar o robô na equipe. Né? Porque aí eu já faço dois coelhos com uma pedrada só. Eu gosto de matar coelhos com pedradas. É divertido. Você tava na casa do Melchior antes? Eu não lembro. Ah, não. Na verdade, eu não tava. Ok, então vamos salvar. Aí você vai com o Espec. Esse é o maior brinquedo que eu já vi. Ei, você não está vivo, está? Você tem grande força. Mas já que eu não posso medir sua força interna, né? Seu caráter interior. Eu posso te dar qualquer magia. Mas suas armas lasers não são suficientes. Elas podem infligir o tipo de dano sombra. Que camarada estranhos. Se é num sapo, eu vou dar a ele água. Ipsofacto minimo. Mágico! O robô não ganha porra nenhuma. O robô não pode usar magia. O frog aprendeu a usar magia. Então, fortificava com magia. Quer tentar? Não. Vocês são demais. Dragon Novato. Por que eu vim pra cá? Porque, do contrário, o frog não continua aprendendo técnicas. Ele só vai aprender a partir de magia. Então, você tem que lembrar de vir aqui antes de você entrar no covil do magos. E querer se ferrar no bagulho. Não vai dar muito certo. Confia em mim. Não vai dar muito certo, não. Deixa eu ver... Ah é, tava com ela. Ah, e deixa eu pegar outra coisa. Aproveitando que eu vou levar a Luca na equipe. Deixa eu pegar. Vila Medina, não. Floresta Guardia, não. Praça de Lini, sim. É a última coisa que eu quero pegar antes de fechar o vídeo. Se não me engano, deve ter coisa nova. Lá na casa da Luca. Você vem e fala com o Taban. Oh, você chegar bem a tempo. Aí você ganha o Elmo Taban. É um dos meus melhores trabalhos. A última... É a melhor coisa em defesa pra minha filha. Ah, outra coisa que não é mencionada. Isso é pedreiro. Vai pra essa... A hora do jogo é muito bom. Defesa mágica mais 10. É muito bom. Uma coisa que não é mencionada é que... O Taban é ferreiro. Isso... Ele é um ferreiro, por isso que ele faz essas coisas. Ele faz umas armas, armas duas da horas e tal. E... Bem-vindo o Crono. Deixa eu comprar uns... Shelters. Né? Acho que 25 tá bom. Eu posso vender o Full Ether. Os Mid-Ethers. Que eu não uso isso. Eu não uso. Então tá beleza. Né? E eu vou parar por aqui, galera. Falou. Até o próximo episódio. Vamos analisar. Crono Trigger. Fui.